Hoje estamos aqui no Rebaixados Elite Brasil e hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre uma mega novidade que o Seb acabou soltando pra gente ontem E é o seguinte, vai chegar aí uma nova chácara juntamente com a nova zona rural, exatamente, você não entendeu errado Vai chegar sim uma nova chácara, né, na nova zona rural, pelo que eu entendi, né, tudo indica que é uma nova chácara e eu vou tá mostrando até a imagem pra vocês A parada é o seguinte, rapaziada, eu vou tá resumindo aqui um pouco por cima, como vocês sabem eu gravo Rebaixados Elite Brasil E vai sair aqui uma nova atualização pro jogo, onde vai vir aí uma nova zona rural, um novo pátio da PIF e uma nova caminhoneta Dodge Ram 3500 E é o seguinte, ontem o Seb postou no Instagram dele uma imagem que deixou muita gente indecisa do que que era É o seguinte, ele postou essa imagem que tá aparecendo pra vocês aí e deixou um recadinho que eu já vou tá lendo com vocês Porque eu tô gravando esse vídeo aqui, é... tô gravando esse vídeo aqui na quarta-feira à noite, né, que ainda os stories estão E eu vou postar esse vídeo amanhã de manhã E é o seguinte, rapaziada, eu vou tá indo lá no Instagram, vou tá lendo juntamente com vocês E vou tá comentando um pouco do que que eu acho que é isso, o que que será que pode ser isso aí Porque creio eu que é uma parada bem, bem top mesmo, porque meu parceiro É uma... mano, parece que é uma chácara, rapaziada, com um rio atrás, mano É uma parada bem top, mas pelo que eu lembro ali um pouco das falas O SEB falou que a atualização tá demorando sair, porque ele tá fazendo muita, muita coisa mesmo, rapaziada Muita coisa mesmo, até então só era pra vir aí a Dodge Ram e o sistema natalino E vai acabar que vai vir a Dodge Ram, o pátio da PRF, a zona rural, essa possível chácara, né Que a gente não sabe ainda se é chácara E outra coisa que pode estar chegando no jogo juntamente, como o sistema natalino E entre outras coisas E uma coisa também que era pra tá incluso, né Era o interior desse túnel Esse interior do túnel não era pra ter vindo juntamente com a Porsche 911 Era pra ele vir nessa atualização agora da Dodge Ram Mas acabou que ele veio juntamente com a Porsche Mas é isso aí, rapaziada Pra quem não sabe onde vai vir aí essa zona rural, vai vir aqui na entrada interditária Que, mano, já tá até pronta, se eu não me engano é nessa aqui, ó Não, é na outra aqui, ó É bem aqui, rapaziada, ó Vai vir aqui, rapaziada O túnel, a zona rural vai vir aqui, pá A gente vem por cá e cai na zona rural Mas bora parar de enrolação e vamos lá pros stories do SEB pra mostrar pra vocês Bom, galera, já estou aqui nos stories do SEB E é o seguinte, mano, eu tirei um print, né Bora ser mais específico Tirei um print 7 e 44, né, da noite E é o seguinte, rapaziada, essa imagem aqui, querendo ou não, ela tá um pouco sem efeito Ela vai tá um pouco escura Porém aí, vou ver se eu consigo melhorar um pouco na edição, demorou? O SEB colocou ali, ó, spoiler pra vocês E colocou um emoji do foguinho E colocou essa imagem Tá vendo ali, rapaziada, que tem tipo uns guarda-sol, ó, SEB e tal E parece, rapaziada, que é tipo um lago, mano Sabe aqueles lagos mais limpos, tá ligado, rapaziada? Parece que é tipo aquelas pescaria, vamos dizer assim, ó Ali, ó, tem umas mesinhas de sinuca Tem umas mesinhas de bar, né Tem esse... tem o Léo aí O Enzo, quer dizer, o Enzo sentado aí, né, rapaziada? Tem umas mesinhas de bar Bem, bem top mesmo É... e tem aqueles guarda-sol E parece que esses guarda-sol estão na água, rapaziada Pelo que eu tô... pelo que tá aparecendo aqui É água e lá no fundo tem... é... montanha, né, rapaziada? E aqui é tipo uma cabana de palha, tá vendo, rapaziada? Por isso que eu tô achando meio estranho E aí ele coloca aqui, ó É... spoiler pra vocês e colocou assim, né Galera, estamos trabalhando a todo vapor Tá demorando porque vai mudar muita coisa mesmo Tenho certeza que vocês vão curtir Por isso a demora Estamos fazendo algo detalhado e especial pra vocês Então esse especial aqui Já mexeu comigo, pode ser um especial natal, né Pode ser várias coisas Especial zona rural, né E aí ele coloca aqui Nós também estamos ansiosos para liberar a atualização O mais rápido possível pra vocês Mas tenha calma que vai valer a pena Então, rapaziada, é o seguinte A atualização vai demorar um pouquinho mais Se ele postou isso daqui É porque a atualização tá prestes a sair já E é o seguinte, mano A atualização, creio eu, que vai sair Lá pra última semana desse mês Ou até mesmo antes, né, rapaziada? É porque essa atualização tem que sair aí Até o Natal, né, rapaziada? O Natal é dia 25 Então creio eu que até dia 25 Essa atualização já tá disponível para a gente, rapaziada Então, mano, olha isso daí Mano, na minha opinião Eu acho que é tipo uma pescaria Ou então uma chácara, mano Sei não, ó Pra ter isso aqui, ó Mano, ali parece que tem uma cerca Tá vendo, mano, ó Tipo uma parada de madeira, mano Ali tem tipo um bote Eu não tô entendendo esse negócio aqui, rapaziada Tá vendo que ali parece que é tipo uma pontinha, mano, ó Olhando a imagem aqui, rapaziada Parece que é uma pescaria Ou então, né, deve ser aí É uma chácara mesmo, né O fundo de uma chácara Mas não sei não Deixa aí nos comentários o que vocês acham que é Às vezes vocês mesmos sabem o que que é, né, rapaziada É... Que pode ser isso, né, rapaziada Parece que esse chão é de areia Mano, eu não sei, rapaziada Pode ser qualquer coisa E, rapaziada, aqui, ó Aqui eu peguei uma imagem melhor, mano Que é a imagem da thumbnail Olha aí, rapaziada Agora dá pra ver um pouco melhor, né, mano Aí aqui, mano Tá vendo que lá no fundo tem tipo umas madeiras e tal Tem tipo ali uma mesa mais em cima Tem ali as cadeiras Essas cadeiras aqui Tipo aquelas cadeiras de bar mesmo, sabe É... Mano, o que tá mexendo comigo é esses guarda-sóis aqui Eu não sei se isso é água Creio eu que é Tá vendo que é no meio de umas montanhas Um bagulho de palha, rapaziada Isso aqui não é montagem que eu fiz, não O Seb postou, rapaziada A única coisa que eu alterei aqui Foi só esse É... Rebaixado de Elite Brasil aqui Alterei aqui, ó Cheguei na fazenda E coloquei esse set aí Pra mostrar pra vocês De resto Foi só isso, mano, ó E... É isso aí, rapaziada Então deixem nos comentários O que vocês acham que é Creio que é Uma pescarinha ou então Uma chacra Mas vocês podem acertar aí, né, rapaziada E é isso aí Agora que tá a dúvida Por onde a gente consegue chegar nesse local Quando sair a nova atualização Vamos esperar pra ver E creio eu que Pra subir nesse local aí Tem que pegar uma mega, mano Uma mega ladeira Que vocês não têm noção Pelo que parece Em algumas imagens Que eu andei estudando Demorou, rapaziada? E aí, sim Eu vou finalizando esse vídeo Porque espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou desse vídeo Deixe muito seu like Se inscreve no canal E ative o sininho da notificação Pra você não perder nenhum vídeo no canal Que eu posto vídeo todo dia aqui no canal Exatamente Todo dia mesmo E aí sim Vamos que vamos E fui E aí E aí